Tu entra aqui, ó, tá vendo? Tu quer pra confirmar que tu vai ser aprovado, ó. No meu caso, já aparece aqui, já aparece. Aí tu clica aqui, eu sou cidadão, e ali tu clica e vai aparecer os dados que tu já cadastrou, e aparece aprovado. Eu vou reconstruir o que eu perdi. Ah, eu fiquei feliz porque aí eu posso recuperar mais coisas que eu acabei perdendo, né? Eu achei que eu não ia conseguir, mas aí eu consegui. Com certeza, vai ajudar. É muita coisa, porque cai o fogo, destruiu tudo. Não sobrou nada, tem uma louça, uma panela, nada, nada. Quebrou tudo, destruiu tudo. Pra mim é bom. Você ajuda bastante, boa família também, já me ajuda bastante. Agora, com esse dinheiro, vai me ajudar mais aí. E agora é vida nova, né? Perdemos o que ficou pra trás e agora é pra frente. É isso que eu quero. Reconstruir, recomeçar.